Simbora, Wellington! Wellington dos teclados, hein, galerinha? E Rai Lê na show! Quatro abraços e um café Acabei de acordar Procurando por você Quando a sua mão na minha mão Descaparam do mundo Juntos vemos o sol cair Vamos para a praia Pra curar a alma Só se é valente Não queremos mais nada Todo o caribe Pegando na cintura E a gente livre Eu vou sem a lua Vamos para a praia Pra curar a alma Só se é valente Não queremos mais nada Todo o caribe Pegando na cintura Rai Lê na show E o Wellington dos teclados Vem comigo assim Quatro abraços e um café Vem de acordar Vem de acordar Procurando por você Sua mão na sua mão Eu vou sem a lua Eu vou sem a lua Eu vou sem a lua Vamos para a praia Pra curar a alma Só se é valente Só se é valente Só se é valente Não queremos mais nada Todo o caribe Pegando na cintura E a gente livre Eu vou sem a lua Tento, contento Cara, atento Tento, contento Cara, atento Tento, contento Ai, caribe Ai, caribe Ai, é, é, é Rai Lê na show Vamos sim Vamos para a praia Pra curar a alma Só se é valente Não queremos mais nada Todo o caribe Pegando na cintura E a gente livre Eu vou sem a lua Vamos para a praia Pra curar a alma Só se é valente Não queremos mais nada Todo o caribe Pegando na cintura E a gente livre Eu vou sem a lua Tento, contento Cara, atento Tento, contento Cara, atento Vai, caribe Vai, caribe Vai, é, é Rai Lê na show Tamo junto e misturado Vai, é, é, é É show, papai Valeu Tamo junto e misturado Aquele abraço É nóis, papai Tenta, 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 tenta Tenta, tenta